Os eventos amarelos começam amanhã de manhã, mas eu tenho um evento de exibição mais tarde e quero que você participe. Vá para a Red Rock, o público está esperando. Vamos para a Red Rock. Ótimo, te vejo lá. Estamos lá. Ei, que caralho. Ei, você acabou de encontrar uma armadilha de velocidade Horizon. Nós as espalhamos por todo o Colorado. Sempre que vir uma, passe por ela o mais rápido possível. Nós vamos salvar sua velocidade mais rápida em cada uma. Uau, 107 quilômetros. Incrível. Caceta. Essa foi uma das placas de desconto do DAC. Derrube as placas para ganhar descontos nos seus aprimoramentos na oficina do DAC no festival. Após 400 metros, você chegará ao seu destino. Você chegou a... Não sei qual é a preferência, mas eu gosto muito de jogar a primeira pessoa. Mas como um incentivo extra, o patrocinador vai dar a você um caos se você vencer. Será ótimo se você ganhá-lo, hein? O tangão? Já é nosso. A garganta tá fogo. Tá louco. Você e o piloto tem que passar pelos pontos de jogo salvos na ordem e depois correrem até a linha de chegada. O avião tem um raio de curva muito maior do que o seu, mas em linha reta ele é mais rápido, então vai ser difícil. Tá louco. e o louco e derrapa o bichinho E aí esse é nosso avião filho da mãe é o Drift TPA tá louco E aí o pai esse é nosso ae o opa tá tranquilo o simulador que você tem eu tô usando o Xenia Canary para Xbox 360 Xenia Canary é muito bom claro que tem que ter uma placa de vídeo mais legalzinha né para rodar legal mas é muito bom emulador e esse gol perdido e aí 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 Nossa, mas o avião passou por muito nesse Tô ferrado Esse é nosso Última curva, lá vem os dois, vamos ver e ganhamos Por 4 décimos de segundo É, por 4 décimos Belo trabalho, você é oficialmente mais rápido do que um avião Não se pode dizer isso de todos, certo? Eu sabia, você acabou de ganhar um carro novo E agora sabe por que os eventos de exibição são apenas para os convidados Todos querem colocar as mãos em um desses Mustangueira, God Deseja entrar nesse carro? Não, vou comer o PW Parabéns Você se qualificou para o campeonato Horizon Passe na central da corrida Vou te dar uma pulseira amarela E te ensinar os fundamentos Fundamentos Ok, te vejo lá See you there Lady Eu organizo eventos de exibição Como aquela corrida de mustangues para os fãs E tento agendar os pilotos mais populares Se você quiser ser convidado Aumente a sua popularidade no festival Exibindo as suas habilidades enquanto dirige Quem sabe, se você conseguir ficar mais popular Eu não te dou uma ligada É disso que estava falando Mostre as suas habilidades Pegar mais desconto Aqui é seu amigo Scott Falando do Orwell Onde a música e a cultura turmobilística São misturadas, cozidas e servidas Em uma refeição Aqui, a gente destrói Mais desconto a gente tem Então, né Opa Esqueci da curva Ah Você perdeu aquela sequência de habilidades Você não vai ganhar fãs dirigindo assim É o farol bugado por trás da parede Eu vou virar a esquerda Mas só um pouquinho Tem uma placa aqui, ó Vire a esquerda E calculando a rota Que legal A verdade é que eu queria destruir essa placa aqui, ó Que deu Que manobra Ei, você aprendeu combinações também Boa direção Perdi a sequência Após 400 metros Vire à esquerda E o outro absurdo bugado Agora que eu vi Vire à esquerda Após 400 metros Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Nossa, o carro está um pouquinho quebrado só, né Em 200 metros Vire à direita Vire à direita Após 400 metros Vire à direita Vire à direita Vire à direita Você chegou ao seu destino. Tem mais uma coisa. Isso não é uma escada para um programa de TV. Se eu perceber que você está criando incidentes para se exibir, tiro você do campeonato mais rápido do que você consegue falar sério e cancelado. Qualquer coisa para você, Alice. É sério. Se você errar uma só vez, está fora. Tá bom, tá bom. Entendi. Juro que não vou fazer nada de estúpido ou engraçadinho. Eu juro. Ah, oi. Você é um novato. Peggy, muito bom. Você conseguiu a última vaga. Essa pulseira é porque você se classificou. Tem mais 249 pilotos na disputa este ano. E com certeza todos são bem mais famosos do que você por aqui. Darius, oi. Você tem um minutinho? Para você ficar famoso no Horizon, tem que mostrar que sabe pilotar. O público vem para assistir corridas espetaculares. Eu sempre posso aproveitar um piloto adorado pelo público. Parabéns, a pulseira amarela significa que você entrou no campeonato. Se quiser ser campeão, vai precisar continuar correndo nos eventos do festival. Vença-os e ganhará pontos. Os pontos darão pulseiras novas. E finalmente, as pulseiras darão uma chance de brigar pelo título. Eu adoraria ver um novo campeão. Então, o Horizon deu a você algum dinheiro para começar. Boa sorte. Legal. O Recaro Rush é um evento off-road. Então, você precisará de um carro com tração nas quatro rodas. Vamos para a feira de carros comprar um. Vamos. Subaru ou Lancer? Qual a diferença do Lancer para o Subaru? O Lancer é mais barato, porém tem menos velocidade. Tem mais aceleração e mais arrancada. Pô, eu vou de Subaru, pô. Apenas que o Lancer disse a mesma melhor arrancada, né? Gostaram, infinal, esse subarão brabo, pô. Pegar cinzão, assim, ó. Bonitão. Vou comprar esse carro crédito ou token? Não tem o token, ó. Acho que não tem o nome de crédito. Tá tendo crédito. e leve para uma volta ativamente desbloqueado e você pode pintar o seu carro na oficina de pintura ou simplesmente ir direto para o recarulhante carro bonito para que pintar meu amigo que é só isso que carro bonito e o retrovisor hein aí é F em enrolador ele não carregou o retrovisor E aí E aí E aí E aí E aí